Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. No Boletim da Saúde desta semana, você vai saber como a autoestima pode ajudar e muito no sucesso do tratamento do câncer de mama. A jornalista Ana Patrícia, por exemplo, decidiu compartilhar a própria experiência para incentivar outras mulheres que também estão em tratamento. Ah, tudo bom? E aí, como é que você está? Está tudo maravilha? No último vídeo eu falei como foi que eu descobri o câncer. Como manter a alegria e a autoestima ao receber a notícia de um câncer de mama? A jornalista Ana Patrícia tem uma resposta. Ela decidiu dividir toda a experiência do tratamento num canal de vídeos da internet. Eu sempre quis levar as outras pessoas uma forma mais tranquila de lidar com o câncer. Foi por isso que eu resolvi criar um canal no YouTube, onde eu conto do meu jeito a forma como eu encaro a doença. O meu maior medo foi a questão de ficar careca. Quando eu comecei a lavar o cabelo, começou a cair, porque eu passei três dias sem pentear. Então começou a cair os cabelos que já tinham caído e os que iam cair também. Começou a cair e foi um bolo, eu achei que eu estava parindo o que? O primuíte. A queda de cabelo e a retirada parcial ou total da mama afetada pelo tumor são consequências do tratamento que abalam o emocional de muitas pacientes. Se você está vivendo alguns desses efeitos, veja maneiras simples que podem amenizar o processo. Se não gostar de andar careca por aí, use lenços ou chapéus. Eles também protegem a pele do sol. Uma maquiagem simples pode retocar os pelos do rosto, como as sobrancelhas, e dar contorno à face. Enquanto se sentir disposta, faça caminhadas e exercícios leves. Atividades físicas liberam endorfina e melhoram o humor. Se você quiser, também pode fazer uma tatuagem para redesenhar os mamilos no seio reconstruído. Vários tatuadores e até enfermeiras oferecem o serviço. Experimente, dê um novo significado à sua imagem. Os cabelos vão crescer e o tratamento vai passar. Aproveite para olhar para o momento de um jeito diferente. O SUS oferece assistência gratuita para prevenção e tratamento do câncer de mama. Por isso, caso perceba algum destes sinais, caroços geralmente indolores, pele da mama avermelhada, alterações no bico do peito ou saída de líquido de um dos mamilos, ou pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas. Procure imediatamente uma unidade de saúde. Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as chances de cura. A lição que eu tiro disso tudo é que mesmo no meio de um tratamento tão complicado, tão cansativo, a gente consegue ver que há beleza na vida. Um abraço. Você sabe o que é fisioterapia pélvica? Pois é, é um tipo de fisioterapia que ajuda a fortalecer o assoalho pélvico. Uma região que fica bastante enfraquecida, principalmente durante a gravidez. Acompanhe os detalhes. Meu nome é Patrícia Diniz, eu sou especialista na parte da fisioterapia pélvica. E hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês dos exercícios que podem ser feitos em casa. A gente sabe que o assoalho pélvico é um músculo que ele forma como se fosse uma rede de sustentação de todos os órgãos pélvicos. Então, com o passar da idade, se essa minha musculatura vai ficando fraca, acontece o risco de ter uma queda de bexiga, uma queda de útero. O que a gente vê mais de comum é a incontinência urinária. Então, são aquelas situações que a paciente fala que ela vai tossir, vai espirrar e ela acaba tendo uma perda de urina. Então, do mesmo jeito que a gente vai para a academia para trabalhar braço, perna, abdômen, o assoalho pélvico também tem que trabalhar para que ele ganhe força. O primeiro exercício seria contrai e solta, contrai e solta, que seria o movimento de contrair a região da vagina e o do ânus e soltar, tá? A gente foca bem nessa região, eu não posso, no momento que eu estou trabalhando o músculo do assoalho pélvico, contrair a região abdominal, contrair a perna, porque eu quero focar exatamente nesse músculo. Um outro exercício seria a parte da resistência muscular, onde eu vou fazer a contração e eu vou manter essa contração. Então, eu aperto a musculatura da vagina e seguro, também focando só nesse músculo, tentar não prender a respiração, não prender o abdômen, porque o que a gente quer é fortalecer essa musculatura. Preciso treinar de manhã, de tarde e à noite? Não. Como a gente falou, eu não vou para a academia três vezes por dia. Eu posso pegar um momento do meu dia, ou um, dois, três momentos, o que for, para eu poder estar treinando o exercício. A fisioterapia é muito além daquilo que a gente espera. Hoje em dia, por exemplo, eu estou adquirindo uma consciência corporal, você tem uma capacidade de, você tem consciência do que está acontecendo. Então, na hora do parto, claro que não é 100%, vai facilitar ou não. Mas hoje eu tenho uma noção que o meu assoalho pélvico vai estar muito mais fortalecido. Com o gráfico, você tem uma noção do tempo que você puxa e solta, do tempo que você sustenta. Então, você acaba treinando automaticamente em casa, para você, quando voltar na sua sessão, você estar melhor ainda. Eu acho que toda mulher deveria procurar, com certeza. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto